Apenas as pessoas mais inteligentes conseguem responder essas charadas. Fuga da floresta. Você está perdido em uma floresta. Você pode escolher entre quatro caminhos. Mas o caminho norte o levará a um buraco negro supermassivo, pronto para engolir você. A estrada sul atravessa um lago cheio de enormes tubarões baleia. Se você pegar a estrada oeste, acabará na beira de um buraco gigantesco, no chão, que não pode ser atravessado, nem mesmo com a ajuda de uma corda. E o caminho leste o levará a uma montanha muito alta, que é impossível escalar. Você tem 10 segundos para escolher o seu caminho. Tubarão baleia não é o tubarão que não come humano? Não come carne? Ele come plâncton? Ou é baleia que come plâncton? Eu diria um tubarão baleia. Tubarão ba... Você precisa seguir a estrada sul. Os tubarões baleia não representam ameaça para o ser humano. E eles permitem que você nade através do lago sem problemas. Perfeito. Vocês sabiam que o iFood está dando 10% de desconto em qualquer gift card deles no site da Bonox? O que você está esperando? Acesse o site da Bonox, baixe o aplicativo deles, promoção por tempo ilimitado, hein?